O regulador europeu colocou no alvo das preocupações a popular bitcoin, a moeda virtual que tem vindo a fazer furor na internet. Um dos aspectos a deixar em alerta a Associação Europeia de Bancos é a inconstância de valor da bitcoin. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a associação admitiu poder vir a regular também estas moedas virtuais, as quais, curiosamente, os Estados Unidos já legitimaram para transações. A EBA, como é conhecida a Associação Europeia, alerta ainda para os perigos do uso da bitcoin e deu como exemplo os casos de roubo de mais de um milhão de euros em carteiras digitais.